Receba ao palco, Thiago Ventura, Afonso Padilha, D-Labs e Cris Pereira! Que massa, gente! Eu estou muito feliz de estar aqui, sou o cara dos personagens e hoje eu me sinto nu aqui. Os personagens estão muito felizes de estar sendo convidados pelos amigos participando do Fila de Piadas. Bom, falar de relacionamento. Então, o relacionamento... Existe um relacionamento que eu acho que é o relacionamento que existe maior sintonia, que é o relacionamento que ele é eterno, sem dúvida nenhuma, que existe uma compatibilidade de ideias perfeita, que é a punheta. E eles comentaram da punheta, porque a punheta é muito bacana, porque na punheta tu come quem tu quer. Tu come quem tu quiser, a hora que tu quiser, não tem que ligar depois. Isso é o mais legal de tudo, porque é o único relacionamento que deixar na mão é a fuder pra caralho. Ficou na mão, fiquei na mão. Então, isso é muito legal. Porque não existe essa coisa de não dar certo a punheta, porque tu escolhe quando tu sente que ele te mandou um recado. Ele dá aquela pulsadinha aqui e tu já... Então, bom. E é muito bacana isso, né, cara? E a minha punheta, normalmente, ela rola no banho. Então, eu estou casado, sou casado hoje, sou do time do Di. Sou casado pela grossura da aliança, tu vê que a minha mulher é ciumenta. E uma vez a minha mulher pegou eu batendo uma punheta. E ela chegou, eu estava no momento iniciando. Então, eu estava no momento que dava pra disfarçar. Que é o momento que ele está flapei ainda, sabe? Ele está meio, sabe? Ele está iniciando. Ele está meio abobado, sabe? Ele está que nem quando a gente acorda na madrugada pra mijar, sabe? Aquela coisa... Vai tateando e tal. Daí eu peguei e ela chegou, abriu a porta. Meu amor, o que é isso? Eu disse, eu estou lavando. Eu lavo na velocidade que eu quiser. Só isso. Mas ele está duro. Que duro. Eu virei, derrumei o shampoo. Estou brincando. Não é tanto assim. É legal. Porque a punheta tem uma... É um relacionamento que tem uma importância muito grande na vida do homem. Porque tem uma senhora apavorada me olhando. É o seu marido do lado? Ele bate punheta. Ele bate punheta. Porque a punheta tem uma importância muito grande. Não só pela punheta, pelo prazer em si. Ela tem uma importância em todos os sentidos. Por exemplo, ela te coloca o pé no chão. Quando tu está para tomar uma decisão que tu pode vir a se arrepender, tu bate uma punheta e tu repensa essa decisão. Por exemplo, amanhã eu vou fazer um costelão 12 horas, vou chamar os amigos e tudo, preparar o fogo de chão a partir das 4 horas da manhã. Tu bate uma punheta. Não, salsichão com pão só para a família. Ela te equilibra de novo a ideia. Ela te reorganiza. Ou quando tu pensa, está um tempo na seca, vamos mandar mensagenzinha para eles aqui, reativar, bate uma punheta. Ela que vai se foder, vai assistir um Netflix que é bacana. Tem um momento da punheta, para encerrar, tem um momento da punheta que a gente não consegue disfarçar, a gente não consegue parar, a gente não consegue raciocinar, que é o momento do grande final. É o momento que está para jorrar a mãe d'água. É o momento que... Né? Sabe? Esse é o momento, é aquele momento que a cabeça do bolo inglês está explodindo, assim, sabe? Já está... É o momento do AVC. Por que AVC? Porque se alguém aparecer naquele momento, você diz, quem é que está aqui? É foda. Valeu, gente. Obrigado. 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 Valeu.